Eu não posso perder, nem um segundo a mais Esperando por você, eu perdi minha paz Eu não posso perder, nem um segundo a mais Esperando por você, eu perdi minha paz Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confio, a piedade divina Me rege, me protege, ilumina Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confio, a piedade divina Me rege, me protege, ilumina Noite 21, oficina Estamos apenas começando Seja bem-vindo ao programa de final de ano especial Que bom que você está aqui Já sentiu o que vai acontecer hoje? Já sentiu? Hoje vamos falar sobre a música na sua vida E com muita alegria, recebendo esses grandes amigos Já sócio da casa de Flanders E também essa galera de São Paulo Essa galera que faz um som bem legal E você vai curtir Está aqui, Luna U Chega aqui, chega aqui, chega aqui Quero apresentar também Essa galera Você não Fica ligado É uma galera que vai trazer um som bem legal Está aqui com a gente essa noite Banda Flip Sejam bem-vindos E esse é o Point 21, oficina Hoje a gente vai falar sobre música O que a música pode fazer na sua vida ou não Então, seja bem-vindo, meu irmão Que possamos fechar esse ano Cheio da alegria Na certeza que a música pode mudar as nossas vidas Então fica ligado Porque hoje a graça vai acontecer Eu quero apresentar uma galera Que o ano inteiro esteve aqui Comunidades Jovens de Deus Uma galera que arrebenta Com muito carinho Aqui No Point 21, oficina Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Vinhedo Está aí Essa galera animada E também O pessoal também de Vinhedo Paróquia São Sebastião E é com muita alegria que recebemos também Obrigado Não é por todo esse ano A galera de Campinas Da Paróquia Auxílio da Humanidade E também do centro da cidade de Campinas Essa galera que canta muito Paróquia São Benedito E esse é o Point 21, oficina Meu irmão, meu irmão Seja bem-vindo E hoje muita coisa Então fica ligado Porque muita coisa vai acontecer Fechando esse ano com chave de ouro E você está vendo tudo diferente Aqui é para você, meu irmão Para que a gente possa viver Essa grande alegria Então vamos fazer o negócio Para, 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 banda Trum Uma salva de palmas Essa galera E ó Vamos trabalhar ou não? Vamos trabalhar ou não? Simbora The Flanders Vamos agitar aí Point 21 Vou dizer que não foi fácil Ver você sofrendo assim Se arrastando entre as flores Desbotadas do jardim Procurei a noite toda Quis ao menos um sinal Mas tudo que te importava A ver a brincar De se esconder E responda onde De que forma Tudo começou E qual a hora de acabar Não se prenda Nos seus próprios sonhos Mas não deixe de sonhar Alice Onde está o seu coração? Acredite Você precisa encontrar Nunca se esqueça A vida é mais do que a razão Só o amor pode preencher O vazio dentro de você E faz barulho aí Quem tá feliz Vamos lá, põe! Sua busca sem sentido Sempre dentro do seu mundo O desejo de acabar Caindo em sono Com a vela tornecida Com a vela tornecida Quanto tempo se perdeu Sei que o medo ainda existe Mas não pode te vencer Me responda onde De que forma tudo começou E qual a hora de acabar Não se prenda Nos seus próprios sonhos Mas não deixe de sonhar Alice Acredite Onde está o seu coração? Acredite Você precisa encontrar Nunca se esqueça A vida é mais do que a razão Só o amor pode preencher O vazio dentro de você Oh, oh, oh 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 Oh! Oh, nesse pique Nós vamos Nós vamos Nós vamos Mas já sentiu O que vai ter aqui Hoje, final de ano Vamos olhar pra galera ali Vamos falar Tá muito bom aqui Vamos lá Quatro No três, hein Um, dois, três já Tá muito bom Tá muito bom aqui Vamos lá Um, dois, três já Tá muito bom aqui Tá esperando o que? Vem pro Point 21 Oficina Tá aí Você Não sei o seu nome Se é Alice Se é Maria Se é João Não interessa Você é chamado A viver nessa alegria Point 21 Oficina Tchau pessoal Já já estaremos aqui de volta Point 21 Oficina De Flanders Alice Me responda onde, de que forma Tu mundo começou E boa hora de acabar Não se prenda nos seus próprios sonhos Mas não deixe de sonhar A Alice Onde está o seu coração? Acredite Você precisa encontrar Nunca se esqueça A vida é mais do que a razão Só o amor pode preencher O vazio dentro de você A doce voz no seu ouvido O gosto amargo da desilusão Alice Alice Onde está o seu coração? Entre ladrilhos coloridos Você insiste em se perder Por quê? Alice Não me leve a mal Mas eu não vou com você